Oi, tudo bem? Bem-vindos a mais um ASMR aqui no canal. Hoje teremos aquele videozinho que vocês tanto amam, que são sons de boca. Então temos vários tipos de sons. Relaxe, feche seus olhos, curta este momento, deixe de se expressar para as nuvens, e se quiser ficar de olhos abertos também, pode ficar apenas curta, porque você merece este momento. Tiki, 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 t tucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc Eu vou alternando com alguns sons aqui nos seus ouvidos, para que você fique mais relaxante também, não é tão enjoativo. Flick, click, 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 click tch 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 gallo, gallo pá, formou dê, быстрor dê, быстрor dê aro sco sco, 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 sco 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 Skrr, skrr... Skrr, skrr... Skrr, skrr, skrr... Skrr.. Skrrr, skrrr... Skrr, skrr.... Ok, Katta, Katta... shh shhhhh shh shatan shat shush bruh 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 tch 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 shh shh Isso aqui é um chaveirinho, está até combinado com o cenário, né? Pois é. Acho que... Lashy... Lashy... Lashy laschi... Tch 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 Relaxe Relaxe chica 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 ch chum chum 交a 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 sim ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt Tchau Tchuc cu 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 pppp ppp pp..p chi digi d graves ербán emploi emploi poking 息 Kiss, 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 kiss Aqui está o teu nome Mouth sounds Mouth sounds Kiss, 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 kiss Kiss, kiss, kiss tsk 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 t Como você está? Espero que bem relaxado Eu tenho muito carinho por você Então eu sempre penso no seu bem estar Em como você está Acredito que se você está até aqui Porque realmente está gostando Se não tivesse, não estaria aqui Me conte qual é o seu som favorito De sons com a boca Isso me faz lembrar que eu tinha um burquinho da Índia chamado Titi Quando eu tinha sete aninhos Titi, mas ele era machinho E eu colocava o nome de Titi exatamente Pelo barulhinho que ele fazia Quando ele comia couve Ele fazia Com os dentinhos Ele ia bem rápido Daí eu apeletei ele E ficou como Titi Que gracinha, né? Ele fazia sons com a boca Titi 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 T Pocket Você gosta mais uma foto assim? Nossa, se chama cupim. Cupim, 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 cupim. Os passarinhos. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo, somente assim, de massagens. Eu sei que você está gostando. Eu sei que você está gostando. É. Eu começo a ver. Né, 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 né. Num, 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 num. Num, 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 num. Se inscreva no canal. 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 Tchau, meus iris lindos. Boa noite. Se inscreva no canal.